DLZ TV, na primeira amostra de experiências exitosas e atenção básica à saúde. Fisioterapeuta Emily, atendendo na rua Ipiranga 1260. Agende o seu horário pelos telefones 997-424-5057 ou ainda pelo telefone 981-33-5136. Em Deacena foi realizada a primeira amostra de experiências exitosas, vencendo desafios da atenção básica. O evento foi organizado pela CIR da Região da Saúde da Alta Paulista e pelo Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente. Lígia, hoje a área da saúde está em festa porque a gente sabe a dificuldade que é trabalhar na área da saúde, como o próprio prefeito citou aqui, a dificuldade que a gente tem de cobrir a parte orçamentária. É muito importante essa troca de experiências para que a população consiga entender o que é realmente todo esse processo. Esse momento é, para nós, é muito importante porque a gente está mostrando aquilo que é possível fazer na atenção básica. E isso é possível você resolver pelo menos 85% dos problemas de saúde na atenção básica. Então, há dificuldades financeiras? Sim, há. Mas a atenção básica com pessoas comprometidas, com gestores comprometidos, com população participante, ela é possível e ela é efetiva para a população. A gente não pode deixar de dizer do valor, da média e alta complexidade, mas na atenção básica é onde a gente detecta o problema, onde a gente tem o vínculo com o paciente. Então, o nosso objetivo com essa amostra foi mostrar o quanto é possível fazer. E como é compartilhar as experiências exitosas? Para quem fica mais fácil para o pessoal entender, exitosa é aquilo que dá certo, pessoal. Então, como é poder partilhar as coisas que dão certo a nível regional? É maravilhoso e é uma oportunidade que nós temos de dar visibilidade ao trabalho árduo dos trabalhadores, que enfrentam tantos desafios, às vezes eles são inseridos na rede sem compreender direito o seu papel, enfrentam a resistência do próprio usuário, da própria população, em relação ao compromisso com a saúde. Então, eu posso dizer que hoje nós estamos em festa, né, Lígia? Por poder dar visibilidade a esse trabalho de municípios que são tão próximos e, às vezes, não conhecem, que está dando certo, porque estão enfrentando um desafio realmente, né, enfrentando dificuldade financeira, às vezes dificuldades realmente que eles encontram no processo de trabalho, em relação à redução do número de trabalhadores, trabalham com equipes reduzidas, mas isso não está impedindo eles de cuidar da saúde do povo, né, que tanto necessita. E eu gostaria só de destacar aqui, a saúde não faz somente com os trabalhadores, com os gestores, se faz principalmente com a adesão do usuário. Ele é o principal e o primeiro, eu diria, responsável pela sua saúde. Então, eu posso dizer que nós estamos muito felizes, realizados pelo êxito do evento, pelo sim dos gestores e de todos os trabalhadores hoje. A primeira amostra contou com a participação do prefeito municipal de Dracena, José Antônio Pedretti, o diretor da DRS11, Jorge Chihara, o secretário municipal da saúde de Dracena, Nelson Antônio Bortolato, e também das articuladoras da atenção básica da DRS11 e membros da comissão organizadora. Também esteve presente o secretário municipal da saúde de Junqueirópolis. Houve uma apresentação do projeto de atividade física e saúde da cidade de Junqueirópolis. Na amostra, foram reunidos representantes de Dracena e de vários municípios da região. Jorge, evento importantíssimo para a região, para a saúde da região. É um evento bastante importante, porque a gente, enquanto DRS, nós queremos dar ênfase à importância da atenção básica no conjunto das atividades de saúde realizadas tanto pelo município, quanto o estado, quanto a União. Eu acho que nós precisamos dar ênfase, nós precisamos chamar atenção, principalmente para os novos gestores que assumem agora, da importância de se fazer investimento na atenção básica, principalmente nos municípios. Porque todo paciente, ele começa seu atendimento à atenção básica, ele pode ir para qualquer uma das unidades, outra unidades de maior complexidade, mas ele acaba voltando para a atenção básica, onde ele precisa dar continuidade do seu tratamento. Conforme o senhor disse no seu discurso ali, a região de Presidente Prudente tem se tornado um polo da saúde. Realmente, nos últimos anos, o governo do estado fez grandes investimentos na nossa região, como a implantação dos dois rames, a estatualização do HR. Hoje, realmente, a gente tem um aporte de recursos técnicos, materiais, humanos, de grande importância. Realmente, hoje, na região de Presidente Prudente, nós resolvemos em torno de 97% de todas as demandas que acontecem na região. Então, talvez, apenas 3% das pessoas, dos casos, que chegam para nós, nós precisamos encaminhar para outras regiões do estado de São Paulo. Realmente, nós estamos chegando quase que na plenitude da autossuficiência na região de Presidente Prudente. DLZ TV, na cobertura da primeira amostra de experiências exitosas. Porque saúde também é com a gente. DLZ TV, na cobertura da primeira amostra de experiências,